Pessoal no vídeo de hoje eu vou falar de 5 profissões, as 5 profissões que mais pagam bem aqui no Brasil, ok? Bem pessoal, logo no início já peço a vocês aí que deixem aquele like bem grande aí nesse vídeo que é muito importante para a gente, que inscreva-se no meu canal, que ative as notificações pessoal, afinal de contas esse vídeo é feito para quem? Para você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, para você mulher empreendedora, para você homem empreendedor, certo? Esses vídeos que eu faço aqui no canal são para vocês, dedicados para vocês, sem você esse canal aqui não tem graça nenhuma, certo? Não tem graça nenhuma, então eu espero que você goste desse vídeo, certo? Eu espero que esse vídeo ajude você de alguma forma, esse vídeo aqui é um vídeo informativo, certo? Eu vou falar de 5 profissões que mais pagam bem aqui no Brasil, existem várias outras também que pagam bem, mas eu escolhi 5, e a primeira profissão pessoal, a profissão aí que mais paga bem no Brasil, a primeira profissão é na área de medicina, é isso mesmo pessoal, na área de medicina é uma das profissões que mais pagam bem no Brasil, existe muitos jovens aí no Brasil que querem ingressar nessa profissão, isso porque tem muitos jovens que tem afinidade realmente com a profissão, que eles têm vocação para essa área, né? Afinal de contas é uma profissão que salva vidas, que cuida da vida das pessoas, é uma profissão muito bonita, mas as pessoas ingressam também por causa do dinheiro, por causa da parte financeira também, que o povo não é bobo não, certo? Vai olhando a parte financeira também, mas é uma profissão que exige muita responsabilidade, como todas as outras profissões que eu vou falar aqui, algumas profissões mais do que umas e outras menos, mas todas têm um grau de responsabilidade muito grande, então pessoal, um médico aí, um médico iniciante, ele começa a ganhar em torno de 8 mil reais, isso varia, certo? Isso varia de local de trabalho, tem cantos que pagam mais, tem cantos que pagam menos, mas um médico cirurgião ele pode alcançar até 18 mil reais, tem pessoas que ganham bem mais do que isso, a área da cirurgia pássica está em alta, não só no Brasil, mas no mundo, tem muitas mulheres aí querendo fazer cirurgia plástica, ganha bem mais do que isso, a segunda profissão que eu quero falar para vocês aqui pessoal, na área de engenharia, certo? Na área de engenharia, é uma profissão de muita responsabilidade, é uma profissão que exige muito de você, muita dedicação, certo? No Brasil, existem muitas construções, muitos prédios são erguidos todos os dias no Brasil, então é uma profissão que não falta trabalho, certo? Tem muito trabalho, é, é, muito trabalho nessa profissão, mas só que exige muita responsabilidade e muita dedicação quando você estiver estudando para essa área, ok pessoal? Bem, mas um engenheiro aí, um engenheiro iniciante, ele começa a ganhar em torno de 4 mil reais, e essa profissão pode alcançar até 60 mil reais, não é brincadeira não, é 60 mil conto meu filho, é dinheiro que nem presta, mas é uma profissão com muita responsabilidade, certo? Imagina aí o cara está erguendo um prédio lá e dá uma bronca, olha aí a responsabilidade do engenheiro, é muita responsabilidade pessoal, e a outra profissão pessoal, que eu quero falar aqui para vocês, é na área de direito, certo? É uma profissão também que exige muito de você, muita responsabilidade, muito estudo, muita dedicação, uma pessoa que ingressa nessa área aí, ela começa a ganhar em torno de 5 mil reais, certo? Mas essa profissão, ela pode alcançar até 40 mil reais, certo? Um juiz aí pode ganhar até 40 mil reais, mas é uma profissão com muita responsabilidade, que existe muito de você, e muita dedicação, ok pessoal? Bem, a terceira profissão aqui, certo? Que eu quero falar para vocês aqui, é, na verdade é a quarta profissão, é na área de administração, é uma profissão que realmente, ela exige também muita dedicação, muito estudo, é de muita responsabilidade, é muito estressante trabalhar nessa área, certo? Os valores aqui de ganhos, elas dependem, variam de empresa para empresa, mas uma pessoa que está iniciando na área de administração, ela começa a ganhar de 5 a 10 mil reais, esses são os valores que uma pessoa que está iniciando na área de administração, começa a ganhar, mas essa profissão pode alcançar até 30 mil reais, certo? Você trabalhar na administração de uma grande empresa aqui no Brasil, você pode ganhar até 30 mil reais, Ok pessoal? É uma profissão então, é, que não é nada fácil, é muito estressante, muito estressante mesmo, mas se você, é, tem afinidade por essa área, então vale muito a pena investir na área de administração de empresas aqui no Brasil. E a última, e a quinta pessoal, a quinta profissão que eu quero falar aqui para vocês, é, eu não sei se vocês adivinham, vocês adivinham qual a profissão, a última profissão, pergunto a você agora, adivinha? Eu tenho certeza que vocês não adivinham, mas, a última profissão, pessoal, é de marketing digital, certo? É de marketing digital, é a profissão que, que, que eu estou exercendo agora, é, 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 sobre isso que meu canal trata, entendeu? É uma profissão que ganha muito bem, pessoal, aqui no Brasil, para você ter uma ideia, é, é, basta você dar uma olhada nos produtos mais quentes, além da Hotmart, é, alguns produtos daqui, pessoal, em lançamento, em um só lançamento, de poucos dias, o cara chega a faturar um milhão de, de reais, em um lançamento, imagine quanto um cara desse não fatura em um ano, certo, pessoal? É uma profissão que, que dá muita grana, sem falar dos benefícios dessa profissão, por isso que eu gosto tanto, porque, é, 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 não é, nem tanto relacionado ao dinheiro, certo? É claro que, tem relação sim com o dinheiro, mas, uma das, da, das coisas que mais me agrada, é a liberdade que essa profissão nos oferece, é o prazer, o que eu estou fazendo, esse vídeo agora, por exemplo, para você agora, é muito prazeroso trabalhar com ela, é muito agradável, você tem tempo para sua família, você tem tempo para viajar, existe aí o pessoal do marketing digital, que vive viajando pelo mundo, porque, o que você precisa trabalhar com marketing digital? Um computador e acesso à internet, pronto, acabou, só isso pessoal, só isso que vocês precisam, e o conhecimento, é claro, certo? Mas o conhecimento você vai adquirir, você vai adquirir com o tempo, estudando, investindo em conhecimento, é isso que, que você tem que fazer, então, essa é uma, é a quinta profissão, deixei por último, porque, é a profissão que eu exerço aqui, que é maravilhosa, e que eu indico que você, siga o caminho, siga esse caminho, trabalhar com o marketing digital, marketing afiliado, porque é uma profissão que dá uma grana, muito boa pessoal, e vale muito a pena, é muito prazeroso e recompensador, trabalhar com marketing afiliado. Ok pessoal, então pessoal, essas foram as cinco profissões, certo? As cinco profissões que mais remuneram bem aqui no Brasil, existem outras, é claro, existem várias outras profissões, só que, eu não vou falar de todas elas aqui, e eu espero o seguinte, que logo abaixo aí, ó, nos comentários, você deixe aí, qual profissão você acha que, que paga muito bem aqui no Brasil, deixa a sua opinião, certo? Se você concorda com, com os valores que eu falei aqui, se pagam, se não pagam bem, vamos criar uma discussão aqui no nosso canal, nesse vídeo aqui, que é muito importante pra mim, pra você, que está assistindo esse vídeo, é legal a gente discutir, certo? Uma discussão saudável, fazer comentários, é muito bom, muito importante, isso ajuda no crescimento, meu e seu, que está assistindo esse vídeo agora, ok? Combinado? Transcrição e Legendas Pedro Negri